Pergunta da Júlia, de sete anos, de São Paulo. Ela me mandou essa pergunta em vídeo. Júlia, eu assisti o vídeo e ficou uma gracinha. Eu não vou colocar aqui no nosso vídeo o seu vídeo, porque a gente evita expor as crianças no canal, tá? Mas eu assisti. Porque quando o balanço fica pra cima, ele fica parado, demora um pouco pra voltar, mas quando tá lá no meio, ele vai mais velocidade. É bem legal explicar isso, quer ver? Júlia, eu fiz aqui uma balança de pneu, tá? Quando eu era criança, a gente pegava um pneu, amarrava uma corda, pendurava na árvore e isso se transformava numa balança. Então vamos lá. Quando você tá lá embaixo, tá paradinha na balança, colocou os pés, a primeira coisa que tem que fazer pra começar o movimento é puxar a pessoa pra trás, tá? No momento em que alguém puxa o balanço pra trás, essa pessoa fez uma força e essa força vai ser transformada em energia. Quando o balanço chega aqui, ele tá cheio de energia. Esse tipo de energia a gente chama de energia potencial gravitacional, porque a gente conseguiu acumular essa energia por causa da gravidade. O que vai acontecer quando solta o balanço? No momento em que você solta o balanço, essa energia começa a ser transformada na energia do movimento, começa a ser transformada em energia cinética. Quando chega aqui embaixo, que é o lugar original, né, que é o ponto que você começou tudo isso, toda a energia potencial gravitacional foi transformada em movimento. É por isso que aqui a gente tem o movimento máximo, a gente tem o ponto em que a balança tá mais rápida. Só que passou daqui, ela começa a subir. E quando ela começa a subir, o movimento vai se transformando mais uma vez em energia potencial gravitacional. A gente vai guardando essa energia de novo. Até que chega um momento em que você gastou toda a energia do movimento e guardou tudo. Nesse momento a balança para, não dá mais pra ir pra frente. Porque eu não tenho mais movimento, eu gastei todo o meu movimento. Então ela tá parada aqui. Aí o que acontece? Ela começa a gastar essa energia que foi armazenada de novo. Essa energia que foi guardada. E aí ela volta e vai transformando essa energia em movimento tudo de novo. É por isso que aqui embaixo a gente vai ter o ponto mais rápido. E aqui a gente vai ter o ponto que tá praticamente parado.